Respira o fundo para começar Essa canção de um novo dia Como as lembranças que deixei passar E nunca mais irão voltar Como eu queria A luz que nasce e me faz sorrir Me enche os olhos e inspira A conversar comigo e cantar Cheio de alegria Canção de um novo dia E quando estou sozinho Você vem me consolar Seus acordes me completam E começo a decolar Fico em paz Você sabe me tocar Minha canção De um novo dia De um novo dia Quando me olho bem de perto assim Confesso que me sinto estranho Se enxergo longe Coisas vou perder Mas de perto é tão distante E hoje vou sorrir pra mim Mas que felicidade é cantar Essa canção de um novo dia Que eu criei Que eu criei para poder amar E para me completar Como eu queria Minha canção E quando estou sozinho Você vem me consolar Você vem me consolar Seus acordes me completam E começo a decolar Fico em paz Você sabe me tocar Me cansar De um novo dia 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 Obrigado.